Hoje de manhã eu fiz um vídeo de classes no Lords of the Fallen e todo mundo veio falar sobre o Cruzado das Trevas ou Dark Crusader, né? E aí eu fui lá, eu não tenho a versão deluxe, ele já vem na versão deluxe e eu comprei ele, eu paguei 30 reais pra ter acesso a ele antecipadamente Pelo que o pessoal falou nos comentários lá do vídeo mesmo, se você zera o jogo você libera essa classe Mas eu comprei pra já trazer o vídeo hoje aqui pra vocês, vai lá assistir o vídeo da classe que eu recomendo E eu vou conversar sobre essa classe, porque recentemente a gente tava conversando sobre modo fácil no Souls, né? E hoje a gente vai falar sobre pagar pra deixar o Souls fácil É muito quebrado, tá? É muito forte essa classe E eu vou explicar mais ou menos o porquê que ela é tão forte, né? A minha concepção sobre isso E ela tinha que ser forte, já que é um produto que eles vão vender à parte mesmo Porque o que define um personagem? Atributos e equipamento, mano Isso é o que define um personagem num jogo Souls, atributos e equipamento E esse é o caso do Dark Crusader Porque assim, você começa com uma espada muito forte Você começa com uma armadura muito forte Por que tem que ser isso, mano? Porque senão, rapidão no jogo, você vai trocar, tá ligado? Não é os equipamentos básicos do game, né? Então, eu tô passando aqui um pouquinho pra vocês darem uns olhados Uma olhada nos equipamentos aí que estão disponíveis, né? Então só pra vocês terem mais ou menos uma noção Mas o grande X da questão, tá? Eu acho que o item pelo qual você paga e recebe do cruzado Que é um item, mano, que dá pra ir até o endgame É o pingente do paladino, tá? Resumidamente, o que esse pingente do paladino faz Eu vou até trocar a minha câmera aqui de posição Pra poder mostrar melhor pra vocês, tá? Resumidamente, o que o pingente do paladino faz Que é um dos itens que vem na build, né? Então a build vem exatamente assim, tá? O pingente do paladino, ele fala ali Aumenta a força e resistência Se vocês olharem ali nos meus atributos Força e resistência estão verdinho, né? Se eu tirar o item A gente vai pra 12 e 15, né? E se eu colocar ele A gente vai pra 15 e 18 Ou seja, ele tem um bônus de mais 3 Em força e resistência Mais 6 pontos de atributo Isso aqui é um item que te dá 6 níveis no jogo, tá? E eu acho que é aqui onde tá mais forte Então você tem equipamentos levemente mais fortes Do que os outros, né? E aqui é a hora que eu mostro pra vocês também É um pouquinho Agora eu vou ter que trocar de novo a minha câmera É um pouquinho do outro lado da build dele, né? Porque aqui a gente tem, por exemplo, pra comprar Aí, ó O traje do neófito Ele é pior em tudo do que a armadura E temos aqui também o traje do pastor óleos Que só tem mais divino Porque a mitigação de dano divino Da roupa do pastor Tem que ser, obviamente, maior E as tolerâncias Tem algumas ali também Castiga e sangramento Mas tirando isso, né? Obviamente que mais nada vai ter Só as coisas são muito pontuais de cada classe Então realmente eu entendo A dificuldade do desafio De equilibrar um personagem tão forte, né? Então agora, pra vocês terem uma noção aí Ah, eu acho que eu tenho mais equipamento Vou mostrar, peraí Aqui tem mais alguns equipamentos Esse aqui da infantaria, ó Você vê que ele tem um pouquinho mais de vinho E um pouquinho mais de fogo Do cavaleiro sagrado também As grevas, a gente também vai ter Algumas diferenciações, assim Então é engraçado Porque ao mesmo tempo que eles balancearam Pensando na build do personagem, né? No final das contas A gente meio que também não podia balancear tanto De novo Porque você pagou 30 reais Na teoria ou na versão deluxe Por este conjunto E aí, enquanto eu vou falando aqui Vai estar rolando Vou deixar rolando umas ceninhas aí Da minha gameplay com ele Até esse momento aqui Isso aqui é o lugar que É o descanso celeste, né? Que eu estou aqui Assim que você começar o jogo Você vai ver depois da boss fight Da primeira boss fight, tá? Uma boss fightzinha bem leve Você libera esse lugar aqui Que é onde a gente faz as compras de itens E tudo mais, né? O ponto todo é que Eu acho que se você comprou A versão deluxe, tá? Então, ou seja Você já tem o cruzado das trevas Aí disponível pra você Eu recomendaria que você jogue A sua primeira jogatina com ele, tá? Ele é um personagem muito legal O moveset dessa espada É bem bacana O visual é bem legal Ele vai facilitar o seu começo Pra você entender as mecânicas do jogo E depois você zerar Aí você vai jogar com os outros personagens Também parece que tem mais personagens Pra liberar Depois que você zera E tudo mais, né? Então eu recomendo sim Se você tem a versão deluxe Se você já tem ele Jogue com ele, tá? Se você não tem ele Não compre, tá? Não pague os 30 reais por ele Porque como o próprio pessoal comentou Parece que dá pra liberar E mesmo que não desse, mano Ele é um personagem Que facilita bastante O começo do jogo Tudo bem que eu joguei algumas vezes Pra testar os outros personagens Mas eu acho que De qualquer maneira Não vale a pena Você pagar 30 conto Pra um negócio que você vai liberar E também pagar 30 conto Pra facilitar o jogo O jogo também Tem um outro kit de boost Ali Tem umas coisinhas Que eu particularmente Acho zoado Tá? Eu acho zoado Você vender um negócio Mais forte dentro do jogo Tá? Não acho que é uma parada legal Não é uma prática Que eu concordo, né? Eu comprei pra trazer esse vídeo Pra vocês Mas já estou eu mesmo Aqui, boi, que eu tô falando Não comprem, tá? Eu acho que Que é meio vacilo Pra ser honesto Do jogo De colocar Porque se não for uma das contas A ideia do jogo É ser mais difícil, né? Enfim Acho que não faz muito sentido Mas ele tem algumas coisas Bem legais Como, por exemplo O arremessável deles Se você não entendeu ainda A mecânica de arremessáveis De munição nesse jogo Eu recomendo que você Dê uma olhadinha No outro vídeo De Lords of the Fallen Lembrando que essa semana Eu vou trazer mais conteúdo Mas dá uma olhadinha lá E aí você vai ver Por que eu achei tão legal, né? Ele já começa muito mais forte Com muito mais carinho Inclusive de arremessável Mas esse arremessável dele Além de ter um dano considerável Ele viaja em linha reta Que é diferente, por exemplo Da própria magia de fogo Que ela faz um arco Ele vai em linha reta Então é mais fácil De você acertar os hits com ele E ele cura os inimigos ao redor Então se tiver algum amigo Seu colado no seu inimigo Você vai usar esse negócio Você vai dar uma curinha Pro seu amigo Além pra quem joga co-op Realmente é um personagem É um personagem muito forte, mano Essa é a parada, tá ligado? A armadura dele Mitiga muito dano Aquele negócio que dá Mais seis pontos de atributo Você tem um personagem Nível 15 Mas que tá no poder De um nível 21 Quando você bater nível 20 Com ele é como se fosse Um personagem nível 26 E isso vai te deixar muito forte Por quê? Porque a parte boa Desse negócio aí É porque upar ainda é barato Então pra ele Então você gasta menos recursos Menos almas Que nesse jogo aqui É o vigor Então você gasta menos vigor Pra upar o seu personagem Então o grande X da questão Acho que talvez o item Que você leva até o final do jogo É esse amuleto A espada vai chegar Um momento É apesar que tem o ferreiro Também E ela escala Com força e agilidade Então assim Ela também é uma espada Muito forte O set de armadura É forte também Que a gente vai escalar Com o ferreiro também Nossa Mano, eu vou te falar É bem possível Que você use o equipamento dele Com esse 60% do game Tá ligado? É... Eu não sei se essa é a maneira Mais legal de jogar Eu acho talvez Pra sua segunda jogatina Caso você não tenha o personagem Seja legal Então você zerar o jogo E ter um personagem mais forte Acho super interessante Agora se você tem a Deluxe Joga com ele antes Eu acho que é o melhor jeito De você entender Todas as mecânicas do jogo E depois se desafiar A jogar com outros personagens A parte legal É que ele é um personagem Mili, né? Ele é um personagem De combate corpo a corpo Então é bom também Que ele me tiga dano Porque ele vai facilitar Pra você Pra você, né? Pra gente não ter que recorrer Sempre ao maguinho, né? Você jogar com o cruzado Das trevas Pelo menos nesse ponto É bom, né? Ainda assim Não acho que a prática De vender esse personagem É tão interessante, tá? Óbvio Cada empresa sabe o que faz aí, né? E tal Até porque no final das contas Também eles disponibilizaram Esse personagem também Gratuitamente, né? Então se você Quer dizer Pelo que disseram no chat Eu não sei Mas pelo que eu entendi É isso mesmo Se você zera Você libera outros personagens Então eu acho que jogar Com um personagem Do jogo Um personagem mais balanceado Que vai te dar um pouquinho Mais de dificuldade Depois você pegar ele É legal Porque na sua segunda run Você vai facilitar Vai ter uma outra Uma outra versão do jogo E ainda mais se você Jogar de caster, né? Então se você jogar de mago E tal E você utilizar muito Do recurso da magia No game Eu acho que realmente Você vai ter Um certo benefício Interessante De depois ter um personagem Melee Mais grandado Mais buildado Mais pronto pra ação, tá? E aí eu acho que Que a ideia faz um pouco Mais de sentido, tá? De todo jeito Ele é o personagem mais forte Eu não tenho nem o que falar Sobre isso, né? Pra início E faz sentido Ele ser mais forte Afinal de contas Ele é pago E, mano Já pensou Você compra isso aqui E aí na primeira chance De trocar de armaduras Tem que trocar Primeira chance De trocar de armas Tem que trocar E aí você vai ter pago Trinta reais Num amuleto Que te deu seis níveis, né? Não faz muito sentido Mas é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve E no vídeo do amanhã Eu expliquei todas As mecânicas Tá boiando, né? Porque agora tá começando O final de semana Tudo bem que é feriado, né? Mas não sei Se emendou o seu feriado Às vezes você trabalhou hoje Tá esperando o sábado Pra jogar Ou não sei Se tá vendo esse vídeo Daqui um mês A vida tem dessas loucuras Então dá uma olhadinha Aí no vídeo da manhã Que eu expliquei Todas as mecânicas E as principais diferenças Entre as classes Que eu testei Testei todas Recomendei a minha melhor E tirei umas recomendações Que tem classes ali Que eu não acho legais de jogar Tá bom? É isso Gostou do vídeo? Like, se inscreve Tamo junto Um beijo Aliás Aproveita e comenta aí Se vocês querem É um guia do primeiro boss Eu acho que não preciso Achei muito fácil O segundo boss É um pouquinho mais chato Que o primeiro Mas o primeiro Realmente eu achei bem fácil E o segundo boss É só ter insistência também Mas vai de vocês Vocês falam o que querem Eu faço, né? É isso Deixe seu like Se inscreve Comenta aí Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau